Olha, o encontro foi muito bom, muito proveitoso, espero que seja o início de muitas ideias, muitas participações nossas junto com as universidades e das universidades aqui no rádio, fazendo com a gente o rádio, mostrando as ideias novas, participando, trazendo ideias novas para a gente e também sugerindo como fazer para a gente contribuir para que saia de lá um estudante para um mercado que está aí com poucos espaços e cada dia mais profissionais sendo formado e com poucos espaços. Então a gente quer participar dessa seleção, instruindo e mostrando o que nós temos e o que podemos fazer no futuro.